Só quem é sertanejo, dá um rito aí! Aí é show! Cruze os braços lá em cima, porque nós vamos fazer uma coreografia sertaneja Vocês sabem porquê eu, Claudinei Matias, escolhi esse ritmo? Por que que foi João Lucas e Mofer Filho? Filho! Porque não tem quem resista a um batidão de viola Os braços lá em cima e vem comigo assim, ô! Segurou, segurou! De vocês pra vocês, uma salva de palmas, uma salva de palmas de vocês pra vocês Vocês merecem ter um show! Você quer ver melhor que vocês agora? Vocês querem ver? É o povo do lado de lá Toca lá, motorista! Vamos lá com a nossa Fitoro! É o Fabio Reibus, faça um teste lá! Essa aqui é show! É show! Essa galera vai detonar! Olha ali, Rogério! Olha ali! Com o pé que o pulo tá louco, toca mais pra frente o povo aí, doutor! Toca mais pra frente! Aí, bonito, segurou! Olha!